Para você, ligado na EA Sports, imagens ao vivo do Parque de Pants, aqui na capital dos franceses, Paris. Eu sou Gustavo Villani, aqui ao meu lado, Caio Ribeiro. Hoje tem partida de ida da disputa por uma vaga na final. Paris Saint-Germain e Manchester City. São 180 minutos de duelo entre esses dois times para ver quem conquista uma vaga na final. Eu acredito que a partida vai ser legal hoje, vai ser disputada, com as duas equipes querendo conquistar a vantagem para o jogo de volta. Hoje o PSG alcançou a semifinal, mas o time tem um histórico de eliminações nas quartas da UEFA Champions League. Não é brincadeira não, amigo. Foram quatro edições seguidas, 13, 14, 15 e 16, caindo nas quartas de final. Agora tem tudo para ser diferente. Eu sou Gustavo Villani, aqui ao meu lado, comentarista Caio Ribeiro. Jogo de ida é importante para abrir vantagem nesta semifinal. É Paris Saint-Germain e Manchester City. A vaga na tão sonhada final está apenas 180 minutos de distância para uma dessas duas equipes. Mas nenhuma delas vai querer ficar de fora. Então a briga hoje por uma vantagem para o jogo de volta... Icardi! Bloqueio preciso! Se fizer, passa a frente! Chega bem na área e corta. A bola saiu! É arremesso! Bora falar de um 7x1? Não, não. Não é aquele, não. É o do PSG na UEFA Team. Pode fazer para desempatar! Gol! 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 Para fazer um a zero na decisão! Isso aqui é semifinal! Vale a pena rever esse gol, Villani. A enfiada de bola na área foi perfeita. E quando o Mbappé recebeu, ele viu que dava para bater logo. E fez um belo gol à meia distância. Foi bem demais no lance. Gol! 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 Recomeça a partida e vai dando o PSG até aqui. E o Mbappé recebeu nas costas da zaga. Gol! Para aumentar a diferença, são dois de vantagem agora no placar e é o gol da tranquilidade. E o jogo esquenta mesmo. Um gol atrás do outro, Caio. A defesa acusou o golpe, Villani não conseguiu se recompor e olha, vem mais pressão por aí. Tá aí o treinador e agora bateu o desespero. O time tá perdendo o feio. A marcação tá errando demais. É um pouco incomum ver o PSG numa semifinal de UEFA Champions League. Eles estão aí, Caio. Incomum porque você tá sendo legal. A primeira vez que eles chegaram... Mbappé olha o gol! Gol! Para seguir com fome. Aumentando a vantagem, eles vão atropelando. Olha aí o replay, Villani. O gol sai depois dessa enfiada de bola na medida. E o Mbappé foi muito feliz nesse lance. A marcação não fechou os espaços. Ele arriscou dali direto e marcou um belo gol. João! Já. Amém.